Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem Mais do que quero a mim Meu filho, você tem O amor da mamãe Pra sempre Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem Mais do que quero a mim Meu filho, você tem O amor da mamãe Pra sempre O amor da mamãe Pra sempre Mas do quelar Mas do quelar Das que meu filho Ano Obrigado.